Moça, você tá triste, abatida, pensando como vai ser essa gravidez, com tanta dificuldade. Mas diz o Senhor, eu sou teu pastor, nada te faltará. Vou lutar com você em todos os momentos. Não se preocupe, o que pra você parece tristeza será tua grande alegria. Se fortifica, levanta tua cabeça e sorria, que algo muito especial vai acontecer na sua vida. Não temas, Deus é contigo. Aonde você estiver, o Senhor está contigo. E vai acompanhar você nessa jornada que pra você parece tão difícil. Só confia. Tchau. 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 Tchau.